É patrão, peça que é fácil aí, ó Caiu, isso já era, hein Caiu ralabunda aqui, hein Ralou para lá mesmo, hein É pessoal, hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente Nós viemos aqui numa trilha, próxima de Marcaí E vamos ver se a gente consegue achar alguns achados bacanas Achar algumas relíquias, né E o mais é curtir a natureza, né É um lugar, assim, diferente para a gente Eu já vim aqui outras vezes, mas não vim curtir a trilha, entendeu Eu vim mais para achar a pedreira O foco era a pedreira Achemos a pedreira nos vídeos anteriores E hoje nós estamos curtindo a trilha E fazendo um pouco de heteritorismo E estamos achando, assim, lugares fantásticos, né Nosso Brasil é maravilhoso Vem com a gente O canal hoje promete bastante coisas Segue a gente aí, ó Dá o joinha se você gostar do vídeo Se inscreva no canal E vamos que vamos Hoje nós estamos aqui com o Johnny O Johnny é o cameraman e aventureiro Eu também sou o cameraman e aventureiro Aqui a gente faz de tudo, né Johnny Opa Estamos aí na fita É, ó Dá alegria, né Johnny Curtindo a natureza Barulho da água caindo Passarinho, cigarro O vento E o ar frio Isso aí E agora vamos ver se nós vamos cumprir nossas metas Tem que achar uma caverna Achar alguma relíquia, né E curtir a trilha A trilha nós estamos curtindo pra caramba Já achamos uma chapa ali Nada assim que seja irrelevante, né Que conta a história Arame, trilha de trem Que serviu como muro de arrimo, né Não poderia estar falando isso agora, né É o começo do vídeo, né Eu sou o quarto Opa Que bom Agora vamos tomar uma cerveja, caralho Vamos Vamos ver aqui, ó Aê Deu merda, hein Uma árvore caída no caminho, rapaz Ai meu Deus do céu Vamos dar a volta É pessoal, vamos embora, vamos embora Surpreendido aqui, ó Ventania forte, ó Aconteceu aí, ó Caminho obstruído, hein E a árvore não é pequena não, hein Olha só, um monstro de uma árvore É, Johnny Não tem que dar a volta aqui, hein É que já era, patrão Aí, ó Ou você quer cortar isso aí Eu não quero não, hein Vamos cortar e fazer o projeto na frente Vamos fazer a pé mesmo essa bagaça aqui, ó Ah, rapaz Infelizmente é isso aí mesmo, Johnny Aí, ó Vamos deixar o carro aqui mesmo E vamos embora Isso aí, ó Show de bola, hein Árvore caída aqui na Na mata Ó a mata aí, ó Coisa linda, hein, Johnny E a peninha aí, Johnny Isso é foda, né Diferenciado Faz aí diferenciado, pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Fábio, você achou aí, olha, 19, 20, tá bem confuso, 37, e será, hein? Vamos ver agora, não dá para saber não, né? Vamos ver, ligar o ping-pong já, olha, está aqui, olha, vai para cá, vamos ver o que quer. Ai, ai, que escavão para ver. Que isso, hein, cara? É uma escora, né? Sim, provavelmente. Agora já dá para ver já melhor, olha. É um trilho, é um trilho, trilho de treino, olha, socado, olha, vou limpar o mar se puder, para as pessoas verem, olha, na mão, a costa aqui nessa pedra, já era, aí, olha, é um trilho, então, como a gente estava comentando, provavelmente, olha, é uma escora, olha lá, ele deve ter uma infinidade aqui, servindo de muro de arrimo, tem um barranco gigantesco aqui, olha lá, não sei porquê e quem fez e quando, tá aí, mas não é uma coisa nova, não. Vamos estar tentando descobrir isso aqui agora, né, moradores antigos, e ver um pouco da história desse local aqui mesmo, para poder entender porquê desse muro de arrimo, para que e para quem, vamos lá, vem comigo, vamos descobrir isso, juntos. Tem essas coisas também, rapaz. Então, pessoal, aqui na investigação do local, como eu já tinha falado antes, nós estamos numa trilha, próximo de um ribeirãozinho aqui, também vou tentar descobrir o nome desse ribeirão, depois eu vou estar passando para vocês, e encontramos esse vestígio aqui de uma cerca, olha, dá a entender que não é tão antiga, né, está bem superficial, e está em todo o contorno aqui dessa regiãozinha aqui, olha, atrapalhando aqui a investigação com o aparelho, né, que identifica metal, e estamos encontrando com isso aí, olha. O que você acha, Doni, uma cerca? Deve ser uma cerca grande aqui, né? Provavelmente uma cerca aqui. Eu acho também, olha. Vinha atravessando, dividindo os lotes aí, né? Então é isso aí, Doni, vamos. Achamos o marco da propriedade, aqui com certeza era uma divisa, aqui o resto, ok? O arame que a gente encontrou lá atrás, o arame farpado, isso aqui é um marco, faz a divisa da propriedade. Atravessa aqui o riozinho, né? Atravessa o rio até onde der. Vai por lá, né? Vai embora, né? A gente está vendo por que, no meio do nada, né? E olha que interessante aí, Doni, a árvore. A árvore cresceu do lado do palanque aí da cerca, né, ó. E, ó, é uma mega árvore, hein? Essa árvore no mínimo que é uns 20 anos. Né, ó. Para poder dar uma árvore desse aí, ó. Olha, deu até esses negócios aqui, esses negócios que chama, esse tipo de planta aqui, ó. Tem um nome, é orquídea, eu acho. Tem um monte disso aqui, né, ó, crescendo, ó. Ó, os cipó se retorceram todos, ó. É, pessoal, contando a história do local. Aí, pessoal, pouca aventura, hein? Caiu, já vai para o além, hein? É, essa aqui é a ponte do rio que cai. Pensa que a aventura não é top nessa trilha, ó. Nunca andemos nessa trilha. Tomara que a integridade dessa seja boa. Porque... Olha para baixo, você vê, ó. Não posso nem olhar para baixo, não é um jeito ruim. Meu Deus, tremeu. Aí, ó. Olha lá para baixo, ó. Meu Deus do céu. Caiu aqui, já era, hein? Olha lá, ó. Lógico, né, segurança em primeiro lugar. Mas isso aí, ó. Muito legal. Aí, ó. Fizeram uma jogadinha aqui na ponte, na árvore, ó. Isso, que deve ter dado um trabalho gigantesco, ó. Mas nós estamos aqui. Agora o Johnny que vai fazer parte da aventura, lá, ó. Johnny aventureiro, ó. Vai passar na ponte agora, ó. Olha lá, ó. O homem é desprevido de medo. De todo tipo de medo, ó lá. O homem corajoso, ó lá. Para ele mesmo é coiquinado, ó lá. Para ele mesmo é coiquinado, ó lá. Olha só. Desbravando a natureza, ó lá. Johnny bolado. Eita porra. O homem é terrível mesmo, rapaz. Isso aí, ó. Muito legal aventura, hein? Show de bola. Opa, segura, patrão. Segura. Ó, agora vai, hein? Agora cai, hein? Rapaz, olha que lugar top do cara. Olha aqui. Que lugar... A natureza é fantástica, né, Johnny? Olha aqui, cara. Nossa, o que você achou do local aqui? Olha aí, ó. Olha essa árvore sinistra aqui, ó. Parece que um... Sabe aquele monstro do Homem-Aranha, ó? Pegou essa árvore aqui, ó lá. É o Veno, né? Olha lá, o Veno pegou a árvore. Olha lá, que negócio louco, ó. Que doideira, cara. Olha o cipó do Tarzão, ó. Ó. Ó, só que eu acho que puxar cai, hein? Ó, falei pra você, ó. Só fiquei com o cipó na mão aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, balangou aí e já era, hein? Aí, pessoal, pensei que tava em Ratanabao. Olha lá, que árvore louca aqui, ó. Até murchou o frio da árvore aí. Sei lá que trem que é esse aqui, hein? Olha só que loucura, cara. Mas não é uma árvore sinistra, né, cara? Olha que negócio louco aqui, cara. É, deve ser uma... Uma parasita, né? Um treco que entrou na árvore aí, né? Eucalipto, né, Johnny? E daí grudou esse trem no eucalipto aí. Mas tem essa outra do lado aqui, ó. É tudo eucalipto? Mas tá tão rugosa, né? Não, eu disse que tem essa outra rugosa aí, né? Esse aqui é o eucalipto. O eucalipto tem a... Esse aqui é, esse aqui é. Ou é uma doença que dê anelos, ó. Deve ser a umidade. Ou é uma variedade, né? É verdade, olha lá. Vai descascando, cara. Olha que trem. Esse aqui era um escorpião gigante. Essa árvore lá bebe cinco litros de água por dia. Ixi. Ah, esse aqui tomou até enrugar. Eucalipto. Esse aqui tomou até enrugar. Olha que doideira. Olha lá, ó. Olha que doideira. Opa, desculpa. Desfoquei a imagem. Massa, né? Vamos lá, vai lá, trilheiro. Que direção ela vai tomar para a direita, né? Aí, ó. Esse é o nosso trilheiro. De um embolado, ó. Aí, ó. Eita, pô. Agora vai. Aí, ó. Aí passa um caminhão. O jeito que ele está fazendo aqui o caminho. É exagerado, hein? Olha lá, ó. Vamos que vamos, hein? E o bambu coxa mesmo. Fiz chora, mãe não vê, hein? Vamos embora. Vamos para a trilha. Vamos para a trilha, patrão. Aí, ó. Deixa eu pegar minhas coisas lá. Deu sinal aqui, hein? E aí, chefe? Eu acho que é a botija de ouro, hein, Johnny? Será? Ô, nunca erro, cara. Essas coisas nunca erram. Chegou minha vez agora, hein, patrão. Deixa eu limpar o local. E aí, patrão. Vamos ver se é superficial agora. E aí, guerreiro. É a botija de ouro, hein, patrão. Colocava no meio do caminho, ó. O que que tem, ó? Olha aí, só dura. Você tinha a bolsa, velho. Porque aqui o negócio vai ceder aqui, hein? Aqui a coisa vai ser bruta, patrão. Bruta. Vamos lá, olha a camiseta do canal aí, ó. Flávio Marcio. É, ó. Aventura. Olha o que patrocina nós aí, ó. Olha o que patrocina nós aí, ó. É, LKC Mejoias. E o Max TV. Então agora, patrão, que aqui o bambu coxou, hein? Que bagulho é louco, hein? Ó, uma regaçou. Essa foi também. Ih, essa aqui é grande, hein? Aí, ó. Ó, bateu, acertou. Bufou uma pedra. Ó, ó. Teve um vídeo que eu... Que eu escravei lá, um lugar lá. Ah, achei já. Esse é mais complexo. Uma lata, hein? Vai que quebrou aqui. Vai ser mais. Acho que não, hein? Vamos ver com o pinpoint. Ah, se eu seguir assim, uma coisa mais top. Mas não acabou mesmo. Isso aí. Tem três furinhos de, ó, ali embaixo. Não é facão. Giz, acho que é isso. Pois, não é porque tem furo. Olha lá, ó. Vamos ver se você consegue enxergar aí, ó. Ó, melhor assim. Uma lâmina. Cheio de furo, ó. Será que é uma tramela? Você coloca os pregos aqui, ó. Sim. Ó, pra reforçar alguma estrutura metálica. Entendeu, né, ó? Entendi. Ó, que tem furo aqui em cima e furo embaixo, ó. Olha lá, ó. Tem mais um que não tá vendo aqui. Aí, ó. Agora sim, ó lá, ó. Cinco furos, tô vendo. Deve ser alguma coisa pra reforçar alguma estrutura de madeira. Mas não deixe ser uma belachada aí, ó. Aí, ó. Mais uma imagem pro canal. Tome. Tá de bola. No meio do nada. Rapaz, do céu, hein. O dia de rodovia é assim mesmo, ó. Aí, é um arame, ó. Olha lá. Deve ser desprendido de algum caminhão, né? Vambora. Vamos achar. Esse rapaz, não vale nada. Achou, tem uma pena de urubu, ó. Todos parceirão com a pena de urubu, ó. Aí, pessoal. Missão cumprida, hein? A missão é chegar na caverna. Vamos ver se vai dar eco. Deixa eu dar uma distância a mais aqui, ó. Olha lá. Deu eco. Olha, ó. Travessa a caverna. Aqui, atravessa a pista aqui, ó. Olha que bacana, gente. Vamos meter a cara aqui, Johnny. Vamos ver o que vai dar. Oita, ó. E aí, que hora deus. Deixa eu ver. Dá pra ir. Tá linda ainda. Eu acho que tá. Olha aí. Aí, ó. Missão cumprida, hein. Eu peguei a chegar na caverna aí, ó. Ó. Que é a caverna, hein. Top demais. Aí, ó. Uh. Nossa, que massa, cara. Caverna, hein, Maíra. Vai, hein. Se equilibrando aí, que eu vou na batalha aqui, ó. Mais uma missão cumprida, hein. Ó. Que massa, hein. Até aqui tá bom. A gente quer atravessar? Tá quieto, hein. Olha lá, ó. Não é que eu te ver, não. A gente tá no chico da rodovia. Muito legal, hein. Aê, Johnny, velho. Aí, ó. Caiu aqui, já é o celular. Aí, ó. Top demais, hein. Caverna sinistra, aí, ó. Missão cumprida, hein. Já desfrutamos das trilhas. Fizemos achados. E, por fim, nós viemos aqui na caverna. Ó, caverna moderna, né, claro, né. Aí, ó. Pode cair aqui, ó. Já vai o celular embora. O que você achou? Aí, ó. Saindo da caverna agora. Mais uma missão cumprida, hein. Agora vamos fazer uma varredura aqui. Finalizar e ir embora. Pessoal, encerrando mais um vídeo aí, ó. Mais um conteúdo pra vocês. Hoje a nossa aventura foi numa trilha. Uma das melhores trilhas daqui da região. Conseguimos encontrar trilha. Exploramos lugares novos. Fizemos algum detectorismo. Não achamos nada, assim, de relevância. Só trilho de trem que servia como, vamos dizer, escora, né, pra um talude. E achamos também a caverna, que era, na verdade, um, vamos dizer assim, um viaduco, um tubo gigante, né. Um vertedouro de alguma coisa, assim, pra poder passar a rodovia em cima. E ainda estamos encerrando o vídeo hoje aqui, ó. Então, hoje estava aqui com o Johnny, ó, o cameraman e aventureiro. Desfrutamos as maravilhas da natureza e estamos aí encerrando mais um conteúdo. Se você gostou, dá um joinha. Se você gosta desse tipo de aventura, se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a tornar mais relevância diante do YouTube. E vamos que vamos, hein. Vamos com a gente. E aí, Johnny? Quer dar alguma palavra final, aí, Johnny? Chama, chama, vambora.